Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte O cão que late não morde O cão que late não morde Sucesso Israel e Rodolfo, Mário e Fernandes A galera dos paredões estoura o velho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Música Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Eu nem lembro Mas de vez em sempre acontece Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro O que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro O que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Mas de vez em sempre acontece Vem! Fica tranquila, eu vou deixar sem terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair Por aí Por aí Eu não sou desse que implora a superar Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que espera sem beijar Você tá contando só com beijar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim A repertório do rei é pra machucar, meu amigo Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou deixar o pecado e da marquinha do carinho A marquinha do carinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou deixar o pecado e do carinho Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Repertório do veinho, chama meu amigo Repertório novo do veinho Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu O seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu O seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Sucesso Israel e Rodolfo, Mário Fernandes A galera dos paredões estoura o garilho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém E pra mim Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Jogando na sua vida Porque quando cê me viu O seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu O seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como um monte de vez Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como um monte de vez Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Não vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma O meu desejo O meu desejo E me leva O meu desejo Até o céu O meu desejo E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo De novo De novo De novo Não, não tô fazendo drama, não Tudo Tudo que eu sofro É de verdade Aqui dentro Mora um coração Nunca foi pecado Eu quero de novo Eu quero de novo Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te amo Meu perigo O meu perigo O meu perigo O meu perigo O meu perigo Foi mal aí Se eu não senti Chamar de ex É que a fila Travou Na sua vez Não tô implorando Pra você voltar Pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Ainda te amo 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 Agora tá achando que é assim Ainda te amo 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 Eu tô indo Ainda te amo